Bom, hoje eu vou tirar uma dúvida aqui de vocês sobre o jogo Fallout 76 aí que algumas pessoas podem estar tendo, tá? Que é o quê? Se dá pra você jogar esse jogo aqui offline ou não. Então eu pesquisei aí pra tirar essa dúvida de vocês, então já deixa aquele like, se inscreve aí e bora pro vídeo. Bom, na minha pesquisa aqui eu descobri o seguinte sobre esse jogo aqui. Esse jogo, ele não tem como você jogar offline, ele requer aí uma conexão de internet ativa no momento ali pra você estar jogando esse game. Então, infelizmente, não dá pra jogar offline, beleza? Então é isso, deixa o like, se inscreve e até mais.